Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula pública 1805. Hoje nós vamos ver, Word, WSys Informática, adquira o InDev, o Edev Mobile com Adriano Boller, consultor, representante, distribuidor, oficial do PCSoft no Brasil. Esse eu indico. Eu estou aqui já numa tela vazia, na janela, vou clicar em Creation, vou clicar em Office. Você está vendo aqui, Word Proxas, eu simplesmente vou clicar aqui, vocês vão ver a mágica. Pessoal, olha que maravilha, nós temos um editor Word aqui dentro do nosso próprio sistema, sem depender de mais ninguém. Olha que maravilha, pessoal. Aqui eu posso fazer o meu editor dentro do sistema. Uma maravilha, o InDev, sempre surpreendendo, pessoal. Aqui nós temos a página no help da PCSoft, do Word Proxas, e aqui tem todos os comandos abaixo aqui. Compartilhe com seus colegas, amigos, o canal Marildo Matos, para chegar a mil inscritos. Isso é, pessoal. Valeu, até mais. Tchau. Fui.